Olá, eu sou o professor Ricardo Cavallini, sou coordenador do projeto Astronomia para Todos os Batatais e também membro da Abramon, Rede Brasileira de Monitoramentos de Meteoros. No início dessa noite, 19 de junho, nós tivemos os relatos, vários relatos, de a aparição de uma grande bola de fogo que cruzou os céus da nossa região, nordeste aqui de São Paulo, sul de Minas. Mas, vários vídeos estão nas redes sociais, mostrando um clarão muito grande. Ainda nós estamos pesquisando, com algumas imagens da equipe da Abramon, está pesquisando se realmente é um meteoro ou a reentrada de lixo espacial. Pelas imagens que nós vemos no primeiro momento, a minha impressão é que seja realmente a entrada de lixo espacial, tendo em vista a velocidade na qual a bola de fogo, vamos dizer assim, ou o bordo, como nós chamamos, cruzou os nossos céus. Normalmente, o meteoro é bem mais rápido, apesar da grande luminosidade, ele é bem mais rápido. E as reentradas de lixo espacial, que pode ser um pedaço de foguete, um pedaço de algum satélite danificado, ainda nós não temos ainda a certeza absoluta do que se trata. Mas é bem provável que seja, sim, uma reentrada. Assim que tivermos novas imagens das câmeras da Abramon, infelizmente a minha câmera aqui em Batatais não registrou o evento, mas temos colegas em todo o Brasil e na região também, que capturou essas imagens e agora os nossos técnicos irão fazer as análises. E em breve nós disponibilizaremos nas redes sociais o resultado dessa pesquisa. Mas foi um evento bastante interessante, muita gente conseguiu capturar as imagens e bem interessante a forma como ele surgiu em nosso espaço. Em breve, então, como eu já disse, nós teremos mais informações sobre esse evento astronômico que aconteceu no início dessa noite, 19 de junho de 2023. Obrigado! Obrigado!